E aí cara toma aí nativa toque na praça por aqui estou com uma boa aqui na garagem da praça aqui sabe onde nós nascem na garagem da praça aqui aqui estou indo aí do lado Vitinho Vitinho é zica rapaz Vitinho Vitinho é um cara Vitinho é um cara rapaz tinha um cara ver qual que é a boa dele para hoje né mas cadê esse cara mano esse mano e aí Vitinho aí depois eu pedi ajuda para um carinha aí o carinha algebou ele aí o peladão ali ó quer pegar ele na moca já correu já ô Zé pega um carro aí para nós para nós sair daqui para eu te passar a boca você viu as fotos que eu mandei no grupo ou não vi nada é piroquinha bagulho gente bagulho gente vamos sair daqui vamos sair daqui pega um carro aí pega um carro aí Zé o carro só tem duas portas eu vou pegar vou pegar vou pegar aqui tem um dinheiro insuficiente Zé manda vou tirar aqui pega o seu Zé os caras destornou o meu carro geral tá sim tem cem reais não tem que sair cem aí o maluco pegou a quem tem cem reais pode ajudar meu aí cara que eu não tenho Zé eu não tenho nem capaz de retirar o carro de verdade valeu mesmo Fih papo reto papo reto é nóis é nóis chama o maluco ali que tá comigo ali Zé aí é esse né vamos lá Zé vai no lugar secreto aí para nós aí escolhe um pico secreto para nós para comer isso aqui é elétrico pai não faz barulho faz só um pouquinho né no gás combustível também tem um telefone é seu ouvido bem pouquinho não vai lá em cima sai daqui vai um coberto um bagulho que o bagulho é quente Zé aqui tá uma parada vazia para você um trece doido aqui ó tá de dentro da DP vazia fazer que a polícia não faz nada além de trocar tiro um lado eu conheci esse meu parceiro conta a história para ele meu parceiro fala para ele que que aconteceu contigo ah acho que foi antes de ontem fui preso fazendo rota de meta aí eu rompei um barranco lá aí eu não sabia que ele não podia médio barranco não era nem barranco aí eu preciso de eu tiro meu pneu aí tive que parar tava eu com um amigo meu mas agora tá aqui aí preso aí eu cheguei hoje na cidade novo que eu acordei aí tem uma multa de 30 mil aí paguei aí agora tentei pegar a moto aqui não consegui agora não sei o que tu faz tá vendo Zé aí o que que nós fez eu trombei ele foi trocar ideia com ele ele me conta essa a história eu falei não vamos lá na defesa eu vamos ver que nós faz certo então chegamos lá Zé chegamos lá já os carros sumiu do nada tinha um pique sabe aqueles bagulho de furar pneu tá ligado pique ver as figuras tinha um bagulho lá aí nossos carros tudo deletado ali aí não consegui não tiveram que afeta a DP chegando lá na defesa não tinha nada não tinha nenhum policial e nós na verdade ali na recepção que eu falo isso daqui que eu falo tá comprovado tá Zé é foto comprovado tá aí não chegou lá beleza comprovamos isso daí não tinha ninguém na recepção aí falou vamos dar uma mandada meu parceiro vamos ver se nós acha alguém isso nós ouvindo sabe nossa audição é boa então a gente ouve algumas pergurinho pai só falando coisa feia só falando coisa feia mas até então não eu tenho áudio não consigo me comprovar certo dama até na academia dos caras não tinha ninguém ninguém para fazer uma denúncia aí beleza tira aí a gente chama ali temos de cara na saída ali pai ó é ferro para fazer um tiro aí chegamos ali Zé tá tinha logo um polícia sozinho numa qualquer um carro meu parceiro né agora não sei era pica maroc ó é tipo maroc assim só a barca que cabe oito seis oito mal deu carona para nós certo Zé eu não vou falar muito aqui para você não eu tenho o nome do major aqui tá major tem o nome também o cara que deu foto comprovado que a gente pode fazer sobre o seu capítulo que a polícia pegar o monopólio da cidade eu vou te falar até Deus ali tava fechando fala aí para gente meu parceiro só com rata o cara pensa que nós ia dar uma sonhada ali o gari cara é muito louco não é nada do cara chegou lá nada pai empresa de postal tá maluco que é isso é bom nas histórias da polícia eu acho que esse é difícil dar alguma coisa em que nós foi até o fundo fazendo que ele tem a vida deles é sem zoniável certo sem zoniável com vocês mas tá pensando no que eu tô pensando em expor a polícia velho por causa é a polícia para trazer a polícia para o rp e largar os caras de trocar tiro essas porra de sequestro mas eles não vão querer não mano os cara aí esquecer bem de trocar tiro tenho nós tem prova então nós tem que fazer denúncia na onde vão fazer a denúncia na onde eu acho que eu quero saber você tá conhecendo a cidade eu não sei mais nada da cidade viado sem mais nada você acha que vai ter que criar um grupo maior para poder expor isso tipo eu não quero jogar esse bagulho agora tá ligado eu acho que vai dar muita vamos segurar essas que eu tenho que eu tenho no grupo ali que você acha que nós criar tipo um grupinho maior tá ligado e poder reivindicar com essas fotos e mais coisas que a gente adquirir eu acho que esse policial vai dar muita moral para nós eu acho que não sinceramente aí na minha visão sim cara já falou com o major jazé alguma vez não que eu me lembre eu acho que nós consegue mano consegue o que você confia você confia você confia o meu parceiro outra saber será que ele vira eu acho que não confia pai confia zé confia ué ele virou mesmo virou ele né ele se virou cara eu acho que vai render muita coisa não é mano isso aí eu sei que tem alguma coisa que já era um louco para nós né isso daí é sério zé isso daí vai ser uma série para nós tá ligado uma gerar lucro eu tenho uma 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 agora para nós tirar um giro aí dá um giro aí ué meu parceiro tá chapando eu tenho ainda o uno não onde já foi e para o fala da salveira escutando não pai chapão você tem agora para nós aí eu tenho dois bagulho tá ligado dois bagulho para fazer um bagulho que gera lucro e o outro vai ficar aqui quase você lembra onde era a casa dos piroquinhas cara não tá funcionando mais lá não mano morreu perdeu né eu perdi já era aquela casa eu pensei um bagulho então eu tenho mano tem um golpe do gato net mas pelo menos mais uma ou duas pessoas igual porque é esse aí para fazer o gato net eu sei quantas favela tem aqui na cidade a cara foi difícil eu não sei mas 4 5 tem que ser 4 eu acho e acusa tá gente tem que subir uma favela a primeira favela nós vai subir lá vai falar que o Wesley Silva mandou a gente lá hora do lugar que ele tem aquele bequeiro da garagem não papo Olá meu parceiro pode chamar de dois de dois então o de dois essa ideia a gente tem a cara nem aí para ele tirar com mais prova hoje o que eu tenho para nós geralmente vocês me ajuda aí dá uma dá uma sacramenta incrementada eu tava com uma ideia tava com parceiro aí eu tenho um ninho tá ligado as duas traves aí o parceiro foi é de fazer o cara o cara vai trocar entrar não vai querer deixar a gente entrar vão fazer os caras os cara vai tudo a puxar a barata ainda sem carro de pinga hoje na cidade sem casa é pelo amor eu louco nessa aí já fiz muito mais eu também é pouco sem casa que tem lá sem casa sem casa pagar pagar na xuxa faca ninguém paga tem então mas aí já parte do segundo golpe que eu acho que é o segundo golpe aos carros lá no norte lá no norte lá no norte a foto do Instagram do carro e com o Instagram diferente chamado sei lá tá entendendo tô entendendo tô entendendo e vai então cobrar sem calcar aham nós passa o que tipo cara com os pneus furados sem racos que não não é mas primeiro eles pagam e depois não passa localização então a gente perde o carro aí o velho não tá mais ainda não ninguém mas tá ninguém 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 acho que nós não consegue fazer aquele reunião de negócio que nós fazia acho que nesse horário é difícil em cara tem por por cento tem tem mas tem que ver se tá funcionando eu não tenho tem aí tem o lock tem que ver se ela tá funcionando ver aqui vai passar um problema não é nem a lock viado e errei vou vazar polícia errei lockpick a toa cara eu acho que não não mas é não povo não dá lockpick não tá funcionando não tem que dar uma rr aí para voltar a atualização será que não é por isso que tá bugando que negócio de dinheiro insuficiente não que dinheiro suficiente pode ser na pontes é na pontes é na ponta vai ter uma tira em vai nada não vai do lado direito você viu vai aí vai passar rápido passar porque eu vi aqui em cima a certeza aqui em cima certeza absoluta eu acho que foi lá atrás não foi não porque o tiro passou do nosso lado é porque não tá tunando por não tá tunado todo mundo então o meu também tava tudo pegar outro carro e eu tenho um lancer ainda aí tô ligado aí tá ligado nós fiz um vídeo aí mano na verdade nós não é esse mano aí pai para nós lá no discord nós ganhou logo um concurso lá né foi mesmo foi mesmo ganhamos ele no vídeo lá foi mais voltado realmente é um vídeo que teve uma competição de uma festa que fazer melhor vídeo ganhava um vip um mês eu achei um grupinho mó da hora fala aí era massa mano cara tudo sumiu é bem no começo mas assim mesmo né agora eu voltei eu sumi porque eu tava com o PC azulado né agora tá 10 carucos eu tava nada fiscaliza você tá tudo no alto aí coisa boa pode caçar briga cara pode caçar briga o dedo é de verdade antes os cara falava comigo eu demorava segundo 10 segundos para responder por causa da máquina por causa da máquina mostra para nós mostra para mim o lugar onde tem mais fluxo aí agora os novos lugar aí cara desmanche mano eu se mancha aqui ó um dos um doze né vou trocar vou trocar ideia com os carros você nem é um draco fala das ideias daquele mano de roubar os carros é só que esses cara aí larga a mão esse cara aí tá tá massa não vamos fazer um negócio então com alguém aí então tem cara mas tá querendo fazer o que fazer algum negócio para ganhar um dinheiro aos cara não faz negócio não mano cara aí negócio é na mais do seu horário comprar um comprar uns revólver sair matando os outros aí sequestrando os outros então albusão trabalho passou agora que eu sou nós pode fazer o que eu tenho copo de de resenha para gerar rp tá ligado mas eu não sei se os caras vai gerar tá ligado é pois é cara vamos tentar que eu vou tentar vamos tentar vai gerar as épocas mano por lá no lugar que você acha aí que os caras da hora que vai gerar o o o o o o o meu brother aí unida unida a porta um no ponto muro a porta um aí eu tinha para essa porra de se uno aí não parece fazer o gatonete carai gatonete vira eu tenho carro lá que dá de que eu vou mandar eles fazer por parecido por e ele o bagulho parecer não vai dar certo que ele soldado ali me enganou para eu sinto o modelo nem parece só que rápido eu não sei vocês decide o que vocês eu dei várias e eu pois é eu acho que agora não vai virar nada falar a verdade para você aí eu acho Opa, não tá precisando de ficha não, você quer atendimento? Queremos Vamos correr lá na sala Conta aí pra mim o que você tá sentindo Dor no pé, meu parceiro Ih, rapaz, você foi um acidente, é? É, foi roubar o carro ali, mas deu certo, não Complicado, tem alergia a medicamento? Acho que não Ó, tô fazendo só um curativo aqui porque realmente arranhou Vamos botar um sorinco de pirona aí pra aliviador Se não melhorar, você me procura Pode deixar Melhoras aí Valeu, meu patrão Qual o seu passaporte, pô? Foi Não, suave Como assim? Vitaliza home Ah, o meu também Ah, esse aí é da cidade Tem que esperar dar uma RR Mais ou menos, mano Ah, mas eu gosto de perturbar os outros também Esse horário aqui Seu saco do povo Irritar mesmo De quê? Mas não vai arrumar um paraquedas Tem não Tem que pedir com divindade Como assim? Como assim observando? Pra tirar foto Os bagulhos Aham Será? É, eu juro que sei, cara A gente tá gravando É, agora não é isso Calma aí, vou ver É o médico Calma aí Sou médico E aí? A subia no hospital não, sou arrombado Manda o dinheiro aqui, o Pix O quê? O quê? Tá dormindo Tá dormindo no bagulho O quê que foi? Ele vai mandar o tratamento pra esse maruco que tá subindo Vai, manda o Pix pra ele Fala pra ele Dormindo no bagulho Ô mano, é só você mandar o tratamento Eu preciso Mas eu não tenho dinheiro não, cara Então eu não tenho tratamento Não, cara, me manda um pouco que eu tenho 250 Nossa, aí você pode ir Eu vou comprar um cachorro É, me fala aí Ô, seu médico Sou policial Qual que é o seu passaporte, mano? É, espera aí, cara Deixa eu passar aqui Esse aqui é 11 Isso é Mano, já ia te dar uma pisada aí Só te sou que não dá pra dar uma pisoteada Colocou aí, cara 11 8, 5, 7 11, 8, 5, 7 Pessoal, vocês estão precisando Vocês estão precisando de atendimento O quê? Tô bem, Jô Na verdade, a gente tá passando atendimento pra ele Então, você, por favor, pode ser lá fora, cara Por favor É, tem que ser lá fora Essa parte tá inválida, hein, mano Por favor Eu ouvi falar de novo que você é, cara Amigão, levanta daí Olha aí que nós vamos te passar o trocamento Ó, pode falar Hã? Levanta daí 11 Você tá precisando de tratamento? Calma, doutor Calma, doutor Eu acho que não vai dar Só tô esperando o meu paciente levantar daqui Não, então você pode guardar fora, por favor Pode ficar tranquilo que eu sou de novo 11 Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Só tô esperando 8, 5, 7 Não tá dando certo, não Aê, chegou Isso Ó, chega a porra nenhuma aqui, não Chegou nada, não Não, ué, não tá dando certo aqui Pode vazar Tentei fazer uma fatura Era pra ele, mas tava dando certo, cara Ih, de colheito Como você chama? Como que é o seu nome? Quem é eu? É Zé? É o Zé É Priqueta Aí eu ia tentar pegar mil contas do moleque Lá você tava É, Zé Você tava buscando Antes do método que chegar Ah, porra Cara, eu ia Gerar uma fatura pra ele 10 mil Aí ele tem que pagar, né? Oi, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho